És invencível, inigualável, Hoje pra sempre reinarás Teu é o reino, Tua é a glória, Acima de todo o nome está És invencível, inigualável, Hoje pra sempre reinarás Teu é o reino, Tua é a glória, Acima de todo o nome está Poderoso esse nome é, Poderoso esse nome é, O nome de Jesus, meu bem Poderoso esse nome é, Mais forte que tudo é, Poderoso esse nome é, O nome de Jesus Poderoso esse nome é, O nome de Jesus